Tá bom, né? Eu vou cobrar de tudo. Já dá um beijinho, dá um beijinho. Vamos lá. Gente, eu tô aqui no mercado digital, 100% digital, o Zite. Vocês dão uma olhadinha aqui, ó. É onde você não encontra funcionários. Então você vai ver aqui a prateleira, né? As prateleiras, na verdade, cheio de produtos. Logicamente que os preços, nós damos uma olhadinha aqui, é equivalente, logicamente, ao que nós encontramos nos grandes mercados. Mas existe variação de preço aqui também para os grandes mercados. A gente encontra algum produto aqui que a gente achou um pouquinho caro, como, por exemplo, a Closa, que já se acha por 1,99, tá 2,89, né? Você encontra outros produtos aqui, logicamente, faltando. No caso, vendeu aqui, tá zerado, então não tem o produto, tá? E bolachinho salgado. É um mercado pequeno, logicamente, que é como se fosse um container, onde você encontra os produtos, assim, de pegar e levar, né? Tá passando por aqui, entra, express, podemos dizer assim. Tem a sacolinha, você vai passar no caixa, vai tirar a sacolinha e vai pagar. Aqui você vai colocar os produtos, né? Então deixa eu mostrar para você, antes de eu fazer minha comprinha aqui, aqui você vai colocar o produto, né? O sistema vai entender aqui, fazer o checkout, e assim você poderá sair do mercado com a sua compra feita, paga, tá? É um mercado legal, digital, eu achei interessantíssimo. Os inscritos mandaram e-mail para mim. Leandro, vai lá no Zite, grava para a gente, mostra como que é. Vocês viram que eu entrei, logicamente, com o aplicativo do Zite, você tem que baixar o aplicativo do Zite, tá? Então eu cliquei, a porta, eu escaneei, vocês devem ter visto eu escaneando, né? Olha lá, e aí ele abre e começa a ler a operação. Quando você pega o aplicativo, né, e mostra aí no QR Code, tá vendo? Eu vou pôr para vocês aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Isso, tá vendo esse símbolo aí, verdinho? É onde você vai mirar nesse scanner aí com o app. A porta vai abrir, tá? Aí tem as informações. O ambiente é climatizado, o ar aqui é maravilhoso, gostoso, o teto, olha que bonito que é, decorado, né? Eu posso dizer que é um container, né? É, podemos dizer assim. E os produtos, tudo bem arrumadinho, eu cheguei aqui agora, eu vi o funcionário repondo, saíram, né? E lógico que aqui não tem estoque, então é muito pouco, né, produtos, então tem que pegar, acabou, tem que vir repor, logicamente, acabou, tem que repor logo mesmo, senão fica sem nada na prateleira, né? Então o funcionário tem que ficar atento a isso, o sistema deles tem que ser muito rápido para abastecer esses containers aqui, esses mini mercados digitais sem funcionário. Vocês estão vendo aqui que tem o código QR code dos produtos, né? Eu vou escolher pelo aplicativo do Zite, deixa eu mostrar para vocês, o aplicativo, tá? Então olha aqui, você está vendo aqui o aplicativo? Então eu vou escolher os produtos e vou adicionando no meu carrinho, depois lá no caixa a gente vai pagar. Eu vou escolher uma água, então tem água cristal com gás, sem gás, eu vou escolher essa água aqui, ó, água cristal sem gás, e vou adicionar o carrinho, tá vendo, ó? Já vai indo para o meu carrinho aqui embaixo, ó, tá vendo aqui, ó? Isso, eu vou continuar escolhendo o que eu quero e vou mostrando para vocês. Olha que chiclete caro importado, 13 e pouquinho. Não é para mim não, isso aí deve ser para os membros do canal que tem muita grana, né? Eu que tenho que ir para chiclete baratinho. Para mim, esse chiclete aí de 14 reais não vale a pena, tem que ser um chicletinho mais em conta. Gente, com as duas águas aqui, eu vou colocar nesta área, tá? Está vendo aqui, ó? Vou colocar nesse checkout, é um checkout, e nesta área aqui, ó, apoie seus produtos dentro desta área, tá? Eu vou colocar, olha o que vai acontecer na televisãozinha lá, ó. A imagem vai mudar e vai pedir para escanear via o QR Code. Então, eu vou colocar aqui o scanner. Aí está os meus produtos, eu vou concluir a compra agora, tá? Concluir a compra realizando o pagamento, tá? Mirando lá no computador. Compra realizada com sucesso. Pronto. Agora eu vou pôr na sacolinha, por favor. Pronto. Realizado minha compra no Zite, né? Suas compras em menos de um minuto. Baixe o aplicativo. Tá certo? Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado dessa experiência comigo aqui no Zite Mercado Digital. 100%. Foi eu que fiz a compra. Eu que paguei via aplicativo aqui do celular. Aqui no nosso canal. Cartões de crédito, alta renda. E aí, gente? O que vocês acharam do vídeo? Gostaram da novidade do Mercado Digital sem funcionários? É aqui em São Paulo. Eu fui em Moema. Tem vários lugares. Eu fui em Moema. Essa é a sacolinha do Zite que eu comprei as duas águas, né? E apareceu aqui, então, junto com a minha sacolinha que eu peguei lá, tá? Quero mandar um abraço, então, pro Rafael Corolla, meu amigo, que mandou pra mim essa nota pra gravar o vídeo no Mercado Zite. Rafael, esse vídeo é exclusivo pra você e pra todos os inscritos do nosso canal que estão assistindo aqui os nossos vídeos, os inscritos, os membros do nosso canal Cartões de Crédito, alta renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus.